O que eu queria dizer aqui? Quando tiver de imprensa É o seguinte, o que eu queria falar? Eu queria falar o seguinte, a questão é assim Quando a gente quer desenvolver um tipo de conversa Que ela não foi desenvolvida ainda Ela precisa chegar num ponto de início O ponto de início, a gente descobre o que? Quando tem uma câmera ligada Que aí você consegue desenvolver de uma forma eficaz E poder falar em público é muito gostoso Porque nem fica muito assim E eu queria agradecer tudo mais Ah, eu cheguei atrasado Cheguei atrasado Cheguei atrasado Não, não Oi Bom Olha o Mike aqui, e aí Mike? Como é que tá a FG lá? Tchunai Tá da hora? Tá, tá, é mobilete Tô andando de mobilete agora Você sabe aquele valor do menino? Lá no... Que valor do posto? O menino Mano, é isso que filha da puta chegou e falou assim Ó o Fernando Lima soldador Era soldador essa Era soldador Era soldador É o final deles Tchunai Tchunai Oi? Bom? Cê não tava lá pra variar Bom? Capeta Não, essa aqui tu tava trampando Parou?